E aí, salve, galera! Tudo bem, mozo? Retornando aqui, hoje para fazer um vídeo especial, comemorativo, estamos completando hoje, com esse vídeo, mil vídeos postados, mil vídeos públicos postados. O canal tem um pouquinho mais, tem uns vídeos aí que são específicos para os membros, pouca coisa, mas tem esses vídeos, então, assim, publicamente, o que tem disponível para a galera assistir, esse aqui é o milésimo vídeo, e há um pouco de se pensar também nisso tudo, até porque, se você considerar a data de inauguração do canal, ele foi inaugurado no dia, acho que foi 3 de outubro de 2017, então, a gente acabou de completar também 4 anos de canal, e mil vídeos, daria aí uma média de 250 vídeos por ano, mais ou menos aí um... Não chega a um vídeo por dia, mas, né, 0,7, 0, quase que um vídeo a cada dois dias, mais ou menos isso. Com certeza, essa taxa, ela foi um pouco mais alta nos primeiros anos, né, o último ano, principalmente com o começo da pandemia, eu tive que, até pelo trabalho, meu mesmo, profissional, né, tive que parar de postar vídeo e focar um pouquinho mais na parte profissional mesmo, e deixar o canal um pouquinho de lado, tá? Mas, enfim, a gente tem tentado, na medida do possível, contornar isso aí, mas, hoje em dia, a gente tem... a gente não, eu, né, parece um discurso meio esquizofrênico, né, que a gente faz de vez em quando, parece que eu tô conversando com... são várias entidades ao mesmo tempo, mas, é... brincadeira. Hoje tem várias prioridades aí pra gente cuidar, né? Eu gosto muito do canal, eu... eu sou... tenho, assim, sou grato pelas experiências que o canal me trouxe até agora, pelas possibilidades que me trouxe até agora, nunca pensei em nenhum momento em ser um influencer, nem acho que seja o caso ainda, né, esse é um canal de nicho, é um canal pequeno, né, quem sabe um dia cresce mais que isso, mas, enfim, esse vídeo também é uma forma da gente agradecer a vocês, eu tô falando totalmente sem roteiro, tá, sem pensar nada aqui, sem... assim, o que vem da cabeça, tá, mas, uma forma também de agradecer a vocês pela, né, pela audiência, por ter se inscrito, por ter participado, né, e por dar força pra esse canal, porque é a única coisa que... que move a gente, tá? Não é dinheiro, é claro que o canal, ele é monetizado, mas eu vou até mostrar pra vocês aqui, eu tô com o meu... deixa eu abrir pra vocês aqui. pra gente ver. Eu tô com a minha... a minha aba aqui, o painel do estúdio aberto, então, aqui é o VanVR, que foi o último vídeo que eu postei, né, atualmente tem 8.600 inscritos, que eu acho uma taxa considerável, né, muito boa, eu nunca achei que eu ia ter essa quantidade de inscritos, e fico muito feliz por isso acontecer, né, e, assim, se eu colocar aqui estatísticas, né, vocês vão ver, olha quanto que dá aqui o canal, então não tem problema nenhum de falar isso, né, se comento sempre com quem pergunta. R$200,00 por mês, isso aqui tá na média, tá, é isso aqui que tem dado nos últimos meses, então, nos últimos 28 dias, basicamente é o que a gente tira aí por mês, R$203,00. Sendo que eu só recebo remessa do Google quando junta 100 dólares, tá, então, com o dólar aí praticamente 6, eu preciso 3 vezes isso aqui pra fazer uma retirada, tá, então eu acho que, inclusive, eu devo ter uma retirada esse mês aí, que vai dar isso aqui vezes 3, R$600 e poucos a cada 3 meses, tá, é isso que o canal dá hoje, né, é claro que eu recolho, porque é dinheiro, né, e a gente tá precisando, acabei de mudar de casa e tudo, e qualquer dinheiro que entrar aqui ajuda muito, tá, mas é por isso também que a gente convida, né, quem quiser ajudar aí a participar, ser membro do canal, isso ajuda bastante, né, aumenta bastante a renda, dá uma força pra gente continuar fazendo isso aqui, porque, cara, definitivamente, né, eu com a família que eu tenho, né, com as contas que eu tenho pra pagar, não é isso aqui que movimenta o canal, tá, não tô chorando miséria, nada disso aqui, apenas dizendo pra vocês que não dá pra viver disso, tá, o que sai daqui é só uma migalha que a gente acaba reinvestindo no próprio canal pra tentar melhorar a qualidade das coisas, tá, então, a conversa que eu queria ter com vocês sobre isso, né, se vocês querem olhar mais coisas aqui, né, depois a gente pode até conversar sobre isso, mas ele vai me dando aqui uma média, que as impressões foram mais baixas, as taxas de cliques foram mais baixas, a visualização tá um pouquinho abaixo da média também, o mês mais fraco, eu tava de férias, né, acabei viajando, deixei uns vídeos pré-programados, o envolvimento foi bom, tá na média, né, público, ele me diz aqui, espectadores recorrentes, novos espectadores, né, esse foi um mês meio que embaixo aqui, e a receita, tá, a receita no geral, ele aí, subiu um pouquinho mais, né, interessante isso, né, às vezes você tem menos visualização, menos view, mas acaba tendo uma receita maior, o YouTube tem dessas coisas também, acontece isso aí, tá, é, arrasou, seu canal recebeu aproximadamente o mesmo número de visualizações que o normal, mesmo número de visualizações que o normal, né, então a gente tem conseguido manter essa média aí, e lutado aí pra manter esse conteúdo ativo, é claro que, né, com a minha limitação de tempo, isso não tem sido muito, muito fácil, mas fico muito feliz de estar vendo gente nova aparecendo aí, não só a galera que já fazia conteúdo, como, né, o o Rafa, o Carlos Bondinho, o THS, pessoal que já faz conteúdo há algum tempo, a gente tá vendo agora o crescimento do Marco Pereira, né, com os tutoriais, Marco Pereira Tutoriais, fazendo um conteúdo fantástico de Oculus Quest, tá, é um cara que com certeza vai crescer muito, daqui a pouco ele me passa aqui, com certeza, porque tá ligado, tá sempre atualizando, e é um tipo de conteúdo que ele faz ali, que, cara, em muito pouco tempo, aquilo ali vai estourar, porque todo mundo que compra um Oculus Quest que até tem dúvidas sobre, né, ou como funciona, ou como que instala alguma coisa, então, ele acertou direitinho no conteúdo do canal, tá, inclusive, eu acho que, né, eu tô comentando aqui, cara de coração aberto, eu fico muito feliz de ter aparecido essas pessoas, né, o menino também, o Rei Sals, que eu não lembro o nome dele agora, é um cara novo também, que tem feito review de jogo, tudo isso. Por enquanto aqui, vou continuar desse mesmo jeito, tá, não pretendo parar, mas vou continuar no meu ritmo sempre que possível, né, eu acho que vocês perceberam também que eu tive que cuidar um pouco da saúde, eu tive que perder peso, né, por questão de vida mesmo, pra eu poder ficar um pouco mais de tempo nesse planeta, né, ver minhas filhas crescerem, então, então, hoje eu tenho uma agenda de exercício, de treinamento que é bem pesada, e tudo isso vai, né, vida profissional vai puxando, a gente vai acabando também deixando um pouquinho de, é, tendo que deixar a jogatina um pouco mais para o segundo plano, mas, como eu disse, estaremos aqui, vamos continuar aqui, dentro do meu ritmo, dentro do possível, tá, eu espero que vocês continuem, é, contemplando aqui o canal, e participando, sempre que, que der, tá, galera, valeu mesmo, obrigado, de coração, para a gente, comemorar essa, essa data aqui, dos milésimos vídeos, a gente vai, eu ganhei aqui, umas chaves do Erasmo, pelo mate, tá, para quem não sabe, o Erasmo, ele é o, vou deixar o vídeo aqui, com um pouco de áudio, aqui, só para a gente ouvir, ele é o criador do game, BeatSmith, na verdade, tá BeatSmith aqui, desculpa aí, Erasmo, esse nome não foi aceito, pelo pessoal da Oculus, ele trocou pelo nome, Groover, tá, depois eu vou até, trocar aqui, eu não sou até fazer isso agora, não, daqui a pouco eu faço, tá, então, eu já venho cobrindo esse jogo, desde a sua, seu lançamento, né, e, desde a sua, desde o seu desenvolvimento, ele, inclusive, já me mandou a última versão, eu cheguei a testar, depois ele atualizou a versão, e agora, o jogo já está, oficialmente, no app lab, tá, porque eu estou falando do Groover, aqui, é porque o Erasmo mandou, três chaves, tá, para Oculus Quest do jogo, para a gente, sortear aqui, esse jogo está custando 20 dólares, tá, no app lab, praticamente, 20 dólares, 19,99, e, então, assim, quem quiser, participar, né, tem que só, me responder, escrever aqui um comentário, aqui embaixo, respondendo, assim, quando foi que você, pode responder uma das duas coisas, ou as duas coisas, vocês que sabem, quando foi que você conheceu o canal do Mozo, ou como foi que você conheceu o canal do Mozo, e também, é, que vídeo que mais te marcou, ou quais vídeos que mais te marcaram, tá, eu vou aproveitar isso aí, para aproveitar o feedback de vocês, né, ter um retorno do que vocês mais gostam do canal, quais são os vídeos que vocês mais, né, o que que você está inscrito aqui, então, assim, qualquer comentário desse tipo, né, está valendo, e, deixou o comentário lá, eu vou, considerar que vocês fazem parte do sorteio, tá, devo estar fazendo um Mozo e Oda aí, esse final de semana, e nesse Mozo e Oda, eu vou fazer esse sorteio aí, das três chaves, tá, os três primeiros sorteados, vão ganhar, chaves do Oculus Quest, para o game Groover, aqui do nosso amigo, Erasmo Belumat, esse jogo aqui, que eu estou baterando aqui, jogando bateria, tá, não é um jogo fácil não, gente, é, isso que eu estou fazendo aqui, é, é porque eu tenho noção de, de bateria, esse jogo, você consegue até aprender a tocar bateria com ele, tem que ter muita coordenação, tá, é um jogo que eu estava até olhando, os comentários no, no App Lab, e a galera está votando bem legal nele, tá, com curiosidade, é, eu vou mostrar para vocês aqui, o primeiro vídeo do canal, e eu jurava, cara, olha só como são as coisas, né, a cabeça da gente é uma merda, se nós viermos ficando mais velho, a gente vai, vai esquecendo das coisas, eu jurava que era um gameplay do Spark, o primeiro vídeo do canal, e não é, o gameplay do Spark é o segundo vídeo, tá, o primeiro vídeo é esse aqui, ó, eu jogando Resident Evil, olha lá, o mozo gordão aqui, jogando Resident Evil, com o Playstation VR, sentado na poltrona, com o pézinho em cima da mesa, isso foi dia 6 de outubro de 2017, tá, vou soltar um pouquinho do gameplay, para vocês verem aqui, esse foi o primeiro vídeo do canal, muito de forma, muito de forma, é, desplicente, né, não vou deixar meu áudio aqui, porque senão vai ficar meio aplicado, deixa eu só avançar um pouquinho, para a gente ver como é que está o vídeo aqui, vixi Maria, o que aconteceu, ah, ele leu propaganda, que promoção por tempo, YouTube, né gente, não tem jeito, você tem que botar uma propagandinha aqui, tá aí, destruindo os mofados, morre desgraçado, é um gameplay relaxadão, sentado na cadeira, é o primeiro vídeo do canal, tem apenas 231 visualizações, tá, vou, vou depois selecionar aqui, o link, para postar para vocês, na descrição desse vídeo aqui, que eu vou editar logo em seguida, tá, só uma curiosidade, para quem acompanha aí, desde sempre, tá, então é isso pessoal, dois objetivos desse vídeo, agradecer a todos vocês, pela audiência, mais uma vez, resumindo, tá, e dizer que se quiserem participar, do sorteio do Game Groover, a gente vai, é só comentar aqui, é, colocar aqui um comentário, dizendo, respondendo uma dessas questões, é, quando foi que você conheceu o canal, que vídeos mais te chamam a atenção, que tipo de vídeo você mais gosta no canal, que tipo de conteúdo você espera ver no canal, aí eu vou colocar isso aí, na descrição aqui, para ficar mais fácil para vocês, e é isso, né, espero que a gente chegue, né, no futuro, dois mil vídeos, cinco mil vídeos, dez mil vídeos, especialmente, eu espero que a gente chegue em dez mil, é, inscritos, né, cinquenta mil inscritos, e, e assim vai, tá, então, fui ficar por aqui, até a próxima, galera, valeu, tá, e, final de semana, vai ter 12 horas, vou dar uma atualizada aí no conteúdo, vai ter gameplay por aqui também, vai ter review, algumas coisas que eu já tenho gravado, tá, e é isso, o canal continua, né, não vou dizer com toda a força, mas dentro do possível, tá, vamos no nosso ritmo, e sempre que der, a gente dá uma esticada, publica uma coisa melhor e tal, e assim vai, em breve vai estar saindo aí o tutorial de realidade mista também, para quem quiser envelhear por essa área, e é isso, grande abraço, valeu, fui galera, tchau,